Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balov. Você sabia que é possível ter uma conta bancária com seu nome, suas credências, nos Estados Unidos, Inglaterra, China e muitos outros países? É possível sim. Você, residente angolano como eu, pretende abrir uma conta online estrangeira. É possível e existem várias possibilidades. Conheça anterior TransferWise, que agora chama-se WISE. Pois é, a forma mais barata e rápida de enviar dinheiro para o exterior. Simples e explícito. Está disponível para Angola, que é muito bom. Então, pode enviar, tem uma tarifa bem acessível, comparado com outros bancos, né? Esse é a WISE. Pois é, acessar esta WISE é simples, vamos criar uma conta. Vou colocar aqui um e-mail. Próximo. Então, que tipo de conta você gostaria de abrir hoje? Podes abrir uma conta empresarial, caso for para a sua empresa, ou podes abrir uma conta pessoal, se for para si mesmo, né? No meu caso, pessoal, vai selecionar o país onde resides, Angola, no meu caso, vais colocar o teu número de telefone. Como eu disse, a WISE é uma empresa internacional de contas bancárias. Ela trabalha com dinheiro, então, precisa ser dados reais, no caso, o teu número que você utiliza, porque ele vai pedir, vai solicitar notificações neste número. E quando fores colocar os teus dados, coloque também os dados reais do bilhete, para não ter problemas no ato de confirmar a tua conta WISE. Eu não vou criar uma outra conta, né? Porque eu já tenho uma na WISE, então, não vou criar uma conta que não vai ser verificada e usada. Como eu disse, a WISE é séria, é uma empresa bancária e nós precisamos respeitar os seus critérios. Abra apenas se tiveres capacidade de ir adiante e verificar a sua conta bancária. Como eu disse, eu já tenho uma conta bancária, vou simplesmente entrar. Esta é a minha interface inicial, a tua, com certeza, vai estar vazio, porque ainda não tens nenhum movimento. Eu já tenho algumas transações. Note que aqui é a parte dos saldos. Eu tenho um saldo em dólares. Tenho um saldo em euro e também em libra. E vejo o seguinte, em dólares, ele me fornece uma conta bancária, em dólares, com titular, conta, número de conta, conta corrente e o endereço. Em euros, ele também me fornece dados de conta. Você pode abrir um saldo referente ao que você quer, escolhe a moeda. Você pode abrir um saldo referente ao que você quer, escolhe a moeda. Mas depende da moeda que você quer e tudo mais. Por outra, outro bônus. A UAS permite ter um cartão Visa virtual ou físico. Este é o meu cartão Visa da UAS. Da UAS, então, esta é uma conta internacional com várias possibilidades. Eu posso receber transferências. Eu posso enviar transferências. E muitas possibilidades que a UAS me dá. Eu posso fazer pagamentos, tanto pela conta UAS como pelo cartão Visa. A UAS, entendeu? Tem muitas possibilidades. E essa é apenas uma das contas internacionais que eu uso. Existem a Payeer, Payoneer, RTM, desculpa. E muitas outras possibilidades. Então, vá lá, aproveitem, criem as vossas contas internacionais com cuidado. E mantenha-se atualizado. Conseguem sacar os vossos ganhos online por essas plataformas. A Payoneer em específico. Conseguem retirar até para as contas nacionais. Né? E tem um vídeo aqui no canal a falar sobre a Payoneer. Aproveitem, dêem uma olhadela no vídeo que está muito bom. Falou para vocês, Milton Balof. E aí, tchau!! Tchau, tchau.